O Timor-Leste ocupa a classificação que tem o indício de corrupção em nível mundial. O Timor-Leste ocupa a classificação que tem o indício de corrupção em nível mundial. O Timor-Leste ocupa a classificação que tem o indício de corrupção em nível mundial. Comparou o Timor-Leste que o Timor-Leste ocupa a posição de rito nula. Depois, a mudança de trabalho, a gente vai fazer um julho mais tarde, a comissão de retiões. A gente vai fazer parte do ato, a gente vai fazer o ranking. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. É uma preocupação. E a âmbito de comemoração da Internacional Corrupção, a Comissão Anticorrupção se organiza o seminário onde discute com a medida de prevenção no combate à corrupção no Timor-Leste. Índice de corrupção é avaliar-se a Convenção Nações Unidas contra a Corrupção e a Globo nação Hamutuk atosida se anulou resenida. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.